Se pudesse investir até 1 milhão de euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Apresente as suas ideias para uma ou mais ilhas online em op.azores.gov.pt ou presencialmente nos encontros participativos da sua ilha. Na fase de votação, é você quem decide quais as propostas que quer ver executadas. Podem participar os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores, apresentando ideias às áreas do ambiente, cultura, inclusão social, juventude e turismo. O OP Açores acontece entre fevereiro e outubro e está dividido em 5 fases. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias e na fase 4, na votação. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas redes sociais. Uma iniciativa do Governo dos Açores.